Música Aí seu Roberto, a gente se encontrou aqui na queijeira da dona Mariana E você estava me falando desse livro, né? Que você escreveu, recém escreveu Você não é escritor, né? Mas virou escritor Virei escritor, assim, meio de repente, sabe? Foi uma coisa assim, muito espontânea, muito interessante Como que de repente eu me tornei um escritor e estou aqui com o meu segundo livro, né? Comecei a fazer algumas crônicas falando do que o homem gosta do campo Por quê? Porque esses milhares de anos na sua evolução, ele viveu onde? Junto à natureza, em pequenos grupos A cidade é recente, né? A cidade é coisa muito recente quando se fala da evolução do ser humano Do aparecimento do ser humano na Terra A cidade é coisa muito recente, são minutos dentro desses milhares de anos, né? E porque ele vai para a cidade, então ele acaba se perdendo E isso tem um pouco no meu livro Tem uma crônica que eu escrevi em 2013, que é a Nova Onda Em que eu falo dessa vontade das pessoas voltarem a viver no campo Isso está muito presente A estar aqui na serra, né? Então, e isso está realidade hoje Hoje a procura, a busca por um espaço nessa serra nossa aqui da Mantequia Era uma coisa impressionante É verdade O pessoal, os grandescentes, descobriram também que eles podem estar aqui e trabalhar Então, a nossa querida terra, a natureza vai ser mais valorizada, eu acredito, de agora em diante Espero que sim Do que foi num pedaço de tempo atrás E isso me deixa muito feliz E eu falo nesse livro meu das coisas nossas aqui do campo Legal Roberto, vamos falar então quem que você é? Porque a gente já foi direto no seu trabalho Assim, você é uma pessoa que nasceu em Paraisópolis, aqui na Roça Nasci aqui na Roça, aqui no município de Gonçalves Ah, no município de Gonçalves Minas Gerais também O que que o pai e a mãe faziam quando seriam crianças? Meu pai era assistiante, né? Ele tinha uma chacrinha e tirava Espera aí, chacrinha aqui em Minas Gerais é mais de alguns alqueires, né? É, três alqueires de terra, vamos dizer assim Ele tinha três alqueires onde tínhamos a nossa casa E mais três e pouquinho em cima da serra Que está lá até hoje E então, tirava ali alguns litros de leite Aqui tem até uma crônica que eu falo disso, né? Naqueles dias Naqueles dias Se cai a produção, aí vocês vão ver aqui dentro que é interessante E eu vivi ali até os nove, dez anos Depois eu fui para o seminário Porque eu tinha aquela vontade Você tinha a vocação? De estudar, de ler Porque meu pai, apesar de morar na Roça Ele assinava dois jornais A Semana Religiosa e Lar Católico Ah, é? Que era lá de Aparecida E de quinze em quinze dias Ele ia até Paraisópolis Pegava o jornal que era entregue numa loja De amigos dele na cidade E você devorava? E eu aprendi, na realidade, a ler A gostar de ler com o meu pai Lendo ali o jornal Lá Católico Semana Religiosa E que tinha os quadrinhos do Amigo da Onça De Monteiro Lobato Lembro E o meu pai era fã de Monteiro Lobato Ele conheceu Monteiro Lobato pessoalmente, né? Aham E gostava de tudo que Monteiro Lobato escrevia Então, eu fiquei gostando de leitura E de escrever Acompanhando meu pai desde pequenininho A lendo aqueles jornais Embora a gente morasse aqui na Roça E isso criou aquela vontade de estudar De me aperfeiçoar De ir além E na época, o único meio Porque na escolinha nossa da Roça Tinha até o terceiro ano só Depois a gente tinha que arrumar outro jeito Aí o jeito era o quê? Ir pro seminário Sim Aí eu fui pro seminário Mas não porque você queria ser padre Porque você queria estudar Porque eu queria estudar Aham Depois eu fiquei no seminário Por bastante tempo, inclusive Cheguei até fazer o primeiro ano de teologia Aham Aí foi lá que eu tranquei minha matrícula em teologia E fiz pedagogia Aham Já tinha feito filosofia dentro do próprio seminário E aí eu fiz então Fui estudar pedagogia Fiz pedagogia Depois voltei aqui pra Minas Fui morar em Paraisópolis E fiz concurso no estado Passei Fui concursado Trabalhei bastante tempo como orientador educacional Na escola pública Também dei aulas nas escolas de Paraisópolis Na escola do estado E escola particular Depois lecionei também lá em Itajubá Por três anos Na FEP Lá na Fundação de Ensino e Pesquisa E depois eu abandonei essa área de Educação De educação E fui pro comércio E fiquei com uma padaria por mais de 20 anos Ah é? Aí Aqui em Paraisópolis? Em Paraisópolis É Depois eu voltei a estudar Aí eu fui pra Universidade Federal de São Paulo Fiz medicina comportamental Com o professor José Roberto Leite O doutor João Furlan E a toda aquela equipe lá Depois terminando medicina comportamental Por orientação do meu mestre Que é o doutor João Furlan Eu fiz MBA Depois eu fiz Neurociência Aplicada Com o doutor João Furlan também Uma equipe muito competente Que trabalhou esse curso com a gente E a partir dali Conhecendo nesse curso de Neurociência Aplicada A gente estudou muito sobre A evolução do ser humano A diferença do cérebro do homem e da mulher Muita coisa sobre realmente o que é o ser humano E isso foi o que me inspirou A escrever algumas crônicas A escrever alguma coisa Que são esses livros Esse livro aqui Que tem muito disso Que eu aprendi ali E o outro livro Que é um livro mais de filosofia Também Que já está escrito Já revisado Tudo Falta a sua arte final Para a gente ir adiante É um livro assim Mais denso É um livro que o meu editor Falou que só daqui a 15 anos O pessoal vai entender O que eu estou escrevendo Falei, caramba Mas eu escrevo das coisas Nossa, quem é o homem? Como que ele evoluiu? O que que ele faz? Onde ele está? Como ele está? Por que que ele está daquele jeito? Então eu vou Que tem a ver com a sua volta ao campo Ali tem a ver sim Porque ele foi para o grande centro E ele se perdeu 95% Mas é um romance? Não São crônicas São crônicas também Então 96% hoje Da população Está assim Desequilibrada Com ansiedade Com estresse Com depressão Então é muito alto O número de pessoas Que se encontram nesse estado Hoje com essa pandemia Parece que isso piorou Piorou muito Agotizou a coisa E isso tem a ver Com essa saída dele Do seu habitat natural Que seria viver em pequenos grupos Junto à natureza E ir para uma selva de pedra Onde ele acabou se perdendo Quem está bem na selva de pedra? Aqueles que tem os devidos cuidados Eu falo no meu livro Que todo ser vivo Que sai do seu ambiente natural Ele só sobrevive bem Se tiver todos os cuidados especiais Que ele tem que ter E quais seriam esses cuidados? Então Tudo aquilo que lhe dá segurança Alimentação Locomoção Mas como ter uma boa alimentação Na cidade? Como ter segurança Numa cidade Grande Então é difícil Eu acho que aqui na Roça A gente está muito mais seguro Está muito mais tranquilo A gente não tem As preocupações Que a gente tem Em um grande centro A gente está mais liberto Mais à vontade E isso E eu falo Será que o homem do campo É mais feliz Do que o homem da cidade O homem do grande centro? Eu não tenho dúvida que sim Eu não tenho dúvida Por quê? Porque ele tem Mínimas preocupações Se a gente compara Com quem está lá Ele tem segurança Quem está aqui Quem sempre viveu aqui Quem nasceu aqui Ele sabe que Ele não sofre com isso E por isso Ele tem mais saúde Ele tem mais saúde Mais felicidade Eu não tenho dúvida disso Eu vejo, eu sinto Porque eu toda semana Eu passo assim Nas casas aqui do campo Das roças, sabe E vou numa casa Ou noutra Bate papo, conversa Isso até é bom Porque a gente colhe também Muitos argumentos Muito material Para o que a gente vai escrever Sabe? E falar dessas coisas Nossas aqui do campo Dessa vida aqui É muito prazeroso Que legal É tão prazeroso Como viver aqui E é interessante Seria interessante Que essas pessoas Que sofrem tanto Nos grandes centros Descobrissem um pouquinho Dessa tranquilidade Dessa paz Dessa beleza Olha que maravilha Essa região nossa aqui A Mantiqueira Então Isso traz muita felicidade Para a gente E falar disso E é o que está no meu livro É também muito prazeroso Roberto Eu acho que No audiovisual Eu faço mais ou menos Isso que você faz Eu mostro Essa beleza Das pessoas Que não abandonaram a essência As valores essenciais Que são assim Estar junto A natureza Produzir a própria comida Saber construir A própria casa Conhecer os remédios As plantas Saber lidar com os animais Os ciclos Do tempo E a gente na cidade Perdeu isso Perdeu E isso causou a doença Exatamente Eu falo Tem uma das crônicas Minhas No outro livro Que eu falo assim A questão das perdas Acho que está nesse livro aqui É Por que que um homem do campo Quando ele perde alguma coisa Ontem até eu estava vendo Uma notícia terrível Que um raio Lá no Paraná Matou mais de 30 cabeças De gado Quase na hora do corte Então eu falo assim Às vezes o homem do campo Perde alguma coisa E ele sofre menos Porque está acostumado Com ciclo Ele vê uma árvore Florida Verdinha Depois daqui uns dias Ela derruba todas as folhas E tal E renova Ele nasce lá Uma ninhada de pintinhos Depois de 3, 4 meses Aqueles pintinhos já vão embora Porque já se tornaram frangos Já cumpriam a missão deles Nada é pra sempre Nada é pra sempre Então ele está acostumado Com esse ciclo De mudança De perdas e ganhas E troca de Então quando ele perde alguma coisa Não sofre tanto Agora alguém que está no grande centro Que perde algum dinheiro Perde um celular Perde um carro Meu Deus Que desesperado Vai fazer BO Eu quero de volta Não, tem gente que até se suicida Em consequência disso Então a maneira com que O homem do campo Quem está aqui Lida com as perdas É de uma forma natural Tranquila Isso não traz sofrimento pra ele Enquanto que nos grandes centros A insegurança Eu acredito que a insegurança É que faz com que Isso seja tão dolorido Então são alguns detalhes Que tem no meu livro Que eu falo Dessa riqueza Que é estar junto A natureza Aliás O ser humano Ele nasceu aqui Ele evoluiu aqui Então aqui é o lugar dele Então ele tem que estar No lugar dele Agora ele quer ir pro grande centro Tudo bem Então arruma um jeito De ter todos os cuidados Que ele precisa ter Pra ter uma vida boa lá E só 3, 4% Eu sou muito desconfiado Desses cuidados Não sei se é possível ou não Não, 4% consegue né Porque tem dinheiro Mas aí eles perdem o contato Com o resto da população Que eu acho que também é saúde A gente conhecer todos os estratos sociais Estar em contato com eles Isso regula a nossa saúde Não, sem dúvida Eu acredito nisso A pessoa Esse contato com a diversidade Com a diversidade É fundamental É fundamental Ontem ainda falava com a minha filha A gente nasceu aqui na roça E no templo na fazenda Lá da minha avó Tinha então Os negros Tinha todo o pessoal ali Tudo trabalhava junto Tudo brincava junto Eu por exemplo Quando eu era bebê A minha mãe Trocava o bebê com outras Trocava Pra mamar Pra dar de mamar Eu mamei em 5, 6 Peraí, pra quê? Pra tomar leite diferente? Pra que isso? Era um costume nosso aqui Cara, eu nunca escutei Era um costume nosso Nunca A minha mãe Ela me cita 5 outras mães Que amamentaram você Que foi minha mamãe de leite Que bonito isso E dentre elas 4 negras Sabe? Então a gente vivia assim Não havia discriminação Não havia preconceito Eu mamei nas negras Mas os meus irmãos também E os filhos Filhas das negras Também mamaram na minha mãe Havia esse intercâmbio Essa troca assim Como coisa natural Como fazia parte da nossa cultura Aqui no nosso bairro Aqui embaixo Então essa é uma coisa assim Às vezes a minha filha Eu falava pra minha filha Quando a gente era criança Não existia Não se falava em discriminação Não falava em Essa coisa louca que é hoje Tudo é preconceito Tudo é uma briga incrível É uma coisa ridícula Eu acho Sim E quando a gente era criança Iamos pra escola A metade da nossa escola Era negro E outros não E a gente brincava O tempo todo Nunca houve uma briga Que eu me lembre Por questão de cor De raça Nunca houve Então a gente teve Uma infância nesse sentido Muito interessante E isso Isso Marcou a gente Marcou muito E depois outra coisa Tirou da mente da gente Essa história de preconceito De que alguém é melhor De que alguém é pior Que o outro Não existe isso Somos seres humanos Todos temos sonhos Parecidos Todos queremos O que todos querem Tudo quer o que Segurança Felicidade Bem-estar Saúde Convivência Em harmonia Felicidade É o que nós buscamos E quem não busca isso Todo ser humano busca isso Não importa Se é branco ou preto Índio Pardo Oriental Ocidental Não importa Todo mundo Tem essa essência Os valores Humanísticos De respeito Humanístico De respeito De solidariedade Está ali dentro Do coração De todo mundo Eu não sei por que Propagadear Essa questão De racismo Essa questão De preconceitos Então Aqui pra nós Lá na minha casa Eu e minhas filhas A gente não cultiva Essa não A gente tem amigos De todo tipo São gays Lésbicas Tudo São pessoas A gente respeita E ama todos Sabe Nunca a gente discriminou Ninguém E eu acho que O segredo Da saúde Da felicidade É exatamente isso Quando você começa A criar um casinho aqui Um casinho ali Discriminam aqui Discriminam outro ali O mal vem pra você Eu acho que Isso é que gera Muita insegurança Muito medo Muita tristeza Muito sofrimento E muita depressão E câncer Por aí Sabe É muito sério isso Roberto Vou voltar naquela questão Qual seria Se a vida na cidade Adoecer o homem Qual seria a solução A curto prazo Como você veria isso Olha Curto prazo É uma coisa muito complicada Por que? Primeira coisa Mesmo que seja mágica Essa solução Eu acho que assim O ser humano tem que conhecer Mais a essência dele O que é o ser humano A sua essência O seu crescimento A sua evolução O que é o ser humano E como que ele faz isso? Eu acho que isso Mas seria através Da educação mesmo Através da educação Hoje é fácil A comunicação É fácil Aí precisava de leitura Mas o pessoal parece Que está fugindo de leitura Só vê o TikTok Meu Deus do céu O TikTok não apresenta nada disso Então é complicado Então é complicado Mas eu vejo assim É só através do conhecimento Que a pessoa evolui Tem até um provérbio bíblico Que fala O homem sem visão perece Está lá Então você tem que ter a visão Do que é o ser humano Do que é a humanidade Tudo isso Para que você saiba Conviver com tudo isso Que está aí E isso eu vejo hoje Uma coisa complicada Porque nós não temos Uma educação de alto nível Nós não temos É complicado É muito complicado É triste É triste isso Eu vejo isso com muita tristeza Tem um outro livro Que eu estou trabalhando Que é O título do livro É Como se explica Então eu vou pegando Vários São várias crônicas Já estou na décima quinta crônica Em que eu pego fatos Coisas que acontecem Mas qual o objetivo? O objetivo é de fazer Com que a pessoa Pense um pouco mais Sobre a sua existência Sobre a sua vida Sobre os fatos Que aconteceram ao seu redor E de repente Ela começa a tomar consciência Da responsabilidade Que ela tem Sobre si Sobre o meio dela E entender Por que determinadas coisas acontecem Por que de repente Aconteceu uma coisa ou outra com ela Como é que ela vai explicar aquilo Então quando você começa A refletir um pouco mais sobre isso Você parece que começa A colocar o pé no chão Começa a escapar Desse laço terrível Que é hoje O corre-corre do dia-a-dia De pagar conta De não sei o que De trabalhar É tanta coisa Que não sobrou espaço Para ele refletir sobre ele Sobre o que acontece com ele Sobre como está A vida dele O porquê Está daquela forma Sabe? E isso é que mata as pessoas Hoje em dia Então essa falta de... É agir inconscientemente É agir inconscientemente No corre-corre do dia-a-dia Sem pensar Esse é o grande mal Da humanidade Hoje na nossa sociedade Ocidental Aqui Eu acho que pouca gente Para um pouquinho Para refletir A gente que está aqui Né? É mais fácil É mais fácil A gente está aqui Nessa serra Aqui De repente A gente está andando Aqui por essa serra No dia-a-dia E você ocupa o tempo seu Imaginando coisas Então você acaba Tendo uma consciência Mais clara De quais são os passos Que você tem que dar Por que que é assim Por que que não é assim Aí de repente Falta uma informação Você vai lá no Google E depois você encontra Até Ou então você Você sabe o que procurar Né? Exatamente Você tem uma dúvida Tem um grande mestre lá Que te responde E eu acho que hoje Mas você tem que parar Né? Você tem que ter um espaço Para pensar Eu acho que você Deu a chave aí Tem que parar Tem que parar Sem dúvida não Porque nesse corre-corre Você vai Não vai Estrumbicar Vai sentar sempre a reboque Do que os outros Querem que você faça Exatamente E isso é terrível Aí se fala em escravidão Essa é a grande escravidão hoje Essa é a grande escravidão hoje Você ser uma presa fácil Do sistema Ser uma presa fácil Dessa engrenagem Toda que está aí E é difícil escapar dela Eu sinto que eu consegui escapar Porque eu fugi para cá Eu vim para a montanha Estou aqui É porque você já teve Uma infância Que você sabia Exatamente Você falou Já bebi de uma água boa Deixa eu ir lá Ver se é boa ainda Exatamente Então eu acho que Esse é o grande detalhe Eu nasci aqui Eu tive a minha infância aqui Uma bela infância Por sinal Porque a gente Tinha a liberdade De Olha A gente escafunchou Cada pedacinho de chão E a gente tinha também aqui Uma diversidade De incrível Para você pensar E descobrir Desde uma formiguinha As plantas Os animais E tudo isso É uma riqueza Eu até sugiro Para minha sobrinha Agora Não vá para São José E os caras Não deixe sua filha Aqui Porque aqui Os estímulos Que faz a pessoa A pensar A ir mais longe É muito maior Do que os estímulos Numa grande cidade Ficar em um apartamento Não tem sentido É anestesiante a cidade É Aqui na roça Você mexe com milhões De coisas assim No dia a dia Você vê uma infinidade De coisas diferentes No dia a dia Eu vejo a minha sobrininha Lá Eles mexem com aranha Eles mexem com bicho Eles mexem com plantas Eles mexem com música Eles Então Além das informações Que eles têm acesso hoje Através dos Contatos que eles têm Através dos celulares E essas coisas todas Da mídia Eles têm essa riqueza Que quem está lá No grande centro Não tem Legal Essa riqueza Que faz uma diferença Faz uma diferença De como ela desenvolve A inteligência dela De como ela desenvolve O raciocínio De como ela desenvolve Assim Um todo Acho que é mais completo A vida dela O desenvolvimento Social e psicológico Dela aqui no campo Do que num grande centro Restrito A uma rotina Aqui a rotina É diferente Ela tem diversidade A diversidade é fundamental Roberto O que você é hoje? Como você se define hoje? Ah, hoje Eu me defino como Um eterno sonhador Porque Ficar imaginando coisas Escreve uma crônica hoje Escreve outra manhã E fica pensando Eu saio Mas você tem algum outro trabalho Além de escrever agora ou não? Além de escrever Sabe o que eu faço? Não Eu fico em casa Assim Para não ficar à toa Tenho minha netinha Agora A gente está curtindo muito Meu neto Mas eu fico também Eu trabalhei com padaria Há muito tempo Ah, você faz pão Depois que eu saí da padaria Muita gente Ô Roberto Faz aquelas coxinhas Que você fazia Aqueles salgadinhos Seu era muito gostoso Eu vi você entregando Uns latinhas ali para a Mariana Era isso? Exatamente Aí aconteceu Teve um restaurante lá em Gonçalves Janela com tramelas Terceirizou Esse negócio De fazer salgados Aí eu passei Fazer salgados lá E aí muita gente pede Esses negócios De comer Então você gosta de cozinhar Aí eu fico fazendo isso Nas várias vagas Lá em casa Eu faço salgadinhos Chega dia de sábado E eu venho aqui para a Roça Vou ter Gonçalves Dão um giro para ir A caixa de salgadinhos Vai tudo embora Isso dá para manter o meu carro Dá para fazer algumas coisinhas Sabe É um suprimento da renda Da aposentadoria Que é uma mixaria Mas que me ajuda Mas ocupa o meu tempo E eu me divirto Porque eu estou fazendo Uma coisa que eu gosto Na minha casa Com os cuidados Que a gente tem que ter Lógico E tem o prazer De ouvir Ô Roberto Teu salgadinho É uma maravilha É uma delícia E isso a gente escuta sempre Hoje de manhã mesmo Passei pela feirinha Lá em Parisópolis Já teve um senhor Ô Roberto Cadê os meus quibinhos Você nunca mais apareceu aqui Então quer dizer É bom né A gente encontra as pessoas Elogiando o trabalho da gente Aí hoje mesmo Eu escutei Ô Roberto E aí O projeto seu dos livros Opa Estou com um novo aqui no carro Você já quer um agora Então sabe Então E enquanto eu estou lá Fazendo o meu salgado Total A cabeça está Refletindo Pensando sobre essas coisas Assim Nossa Qual que é o próximo texto Sobre o que eu escrevo Aí também Eu gosto muito de ler Eu não sei ficar um dia Sem ler Sem ler Ah não tem como Quem escreve lê né Eu tenho que ler Eu tenho que ler Eu tenho que ler Então hoje eu tenho Aqueles jornalistas Que eu tenho confiança No trabalho deles Então eu acompanho Vários jornalistas aí Eles escrevem O Pombé É um filósofo Hoje Que eu gosto muito de ler Que eu gosto muito de ler O que ele escreve Mas ele tem outros também Na Folha de São Paulo Tudo que eu gosto De acompanhar Porque enriquece E a gente A gente está aqui Mais conectado Sim Com o resto do mundo Por que não utilizar A internet a favor né Exatamente Então a gente Está aqui Mais conectado Com o comentário Que esses grandes Jornalistas Estão fazendo Dos acontecimentos Do dia a dia Do que De pesquisas Que acontecem E o resultado De algumas pesquisas São publicados Com frequência Até foi interessante Porque naquele outro livro meu Que eu falo lá Dessa essência Dos valores Que estão aqui dentro Agora semana passada Foi publicado O resultado De um estudo Que fala exatamente disso Eles perguntaram Fizeram uma pergunta E em mais de 100 países Eles fizeram a pergunta né Se esses valores A ética Moral As coisas Dependem da A religião Dependem de leis Essas coisas E os países Que tem um nível Mais elevado De cultura De educação E tudo mais Eles falaram Que não depende De igreja De religião E nem de leis Aquilo é intrínseco É o que eu falo lá No meu livro Desenvolveu No processo evolutivo Com a questão De sobrevivência Eles foram desenvolvendo Esses valores Que estão hoje No DNA Das pessoas Do ser humano Só que O corre-corre O mundo Danado de hoje em dia E cobre isso aí Por isso que existe Tanta discriminação Tanta violência Tanto desrespeito Tudo isso aí Mas isso está ali Dentro do ser humano Então é um estudo Acompanhando esse jornalismo Eu estou vendo Que aquilo que eu escrevi Lá atrás Hoje estudos científicos Estão mostrando Que é uma realidade E que o caminho é esse Sabe Então Esse negócio De estar sempre conectado Com o que está acontecendo No mundo Principalmente Estudos científicos Que são publicados Sobre o ser humano Sobre o seu comportamento Sobre como ele deve Ou ele atua Eu acho que isso É muito interessante E isso faz com que A gente entenda Melhor muito Você conhecendo Melhor as coisas Sabendo explicar Melhor as coisas Você se coloca melhor Em cada situação Sem sofrer Porque se você não conhece Você sofre Porque se você entender Aquilo fica ali Se debatendo E sofrendo com aquilo Agora quando você tem Uma visão mais abrangente Sobre isso Principalmente sobre O ser humano E o seu comportamento Você se vira melhor Em qualquer situação Sem dúvida alguma E isso é o que falta A maioria das pessoas hoje Essa visão Esse conhecimento Para saber como agir Em toda situação Roberto Quando você faz aniversário Que dia e mês? Eu faço em junho 4 de junho 4 de junho? 4 de junho Então você é um geminiano Geminiano Comunicador nato É comunicador nato? Não sei Eu sei geminiano E eu curto isso Que legal É eu acho interessante Roberto Vamos dar os contatos Para as pessoas Que quiserem comprar o livro É tem um site meu O livro está vendo no site É educação sustentável .com.br O livro está lá Vendo no site É tudo junto A educação sustentável É Letra minúscula E o e-mail É prof Professor Prof. Roberto Dimas Arroba Gmeia .com Também através do e-mail A gente pode conversar A gente pode tirar dúvidas A gente pode se comunicar Ali Eu perguntei para você Você falou que ainda não tem O livro online Mas eu sugiro que você Providencie O primeiro livro meu Está lá no site Você pode baixar em pdf Ah já dá para baixar Já está lá o primeiro Que o título dele é Educação sustentável Como fazer uma educação Fundamentada nos valores Humanísticos Mais ou menos isso São pequenos textos também E acho que ficou interessante Está lá E esse aqui ainda não está Ainda em pdf Lá É uma coisa que eu preciso Fazer urgentemente Eu queria fazer o lançamento Oficial dele Primeiro Para depois Colocar em pdf Só que veio a pandemia Aí mudou tudo Você não pode ir As pessoas Mudou o plano Tudo Então Aí atrapalhou um pouco O que a gente tinha Como meta A maionese desandou Vamos tentar recuperá-la A maionese desandou Aqui também Acaba sendo uma metáfora Para quem já fez A maionese Num liquidificador Sabe que se não dosar Certinho Cada coisa Não dá nada Mas é o mesmo caso A vida da gente Se você não dosar Certinho As emoções O conhecimento A comunicação Vai desandar Casamento A vida do casamento Se você não dosar Certinho O diálogo O carinho O afeto Tudo isso Desanda Então a maionese desandou É uma metáfora De tudo Na vida profissional A mesma coisa Se você não for Aquele profissional Assido Dedicado Que Organizado Tudo O que vai acontecer Também Desando Vai desandar O emprego dele Não vai ter sustentabilidade Então É não fugir É não permitir O desequilíbrio É não permitir Esse tipo de Exageros Ou falta Não deixa Falta Nada Não deixa Sobrar Nada Mas equilíbrio Equilíbrio É que tudo sai lindo Tudo sai lindo E a felicidade Ela se completa Roberto Eu não sei A gente pede Para os músicos Dar uma palinha Será que você Não consegue Resumir Alguma dessa crônica Assim Que seja mais significativa Para você Aqui nesse livro A minha crônica preferida É a Hora das Andorinhas Por quê? Eu reporto Tempo que eu era Bem pequenininho ali Com 5, 6, 7, 8 anos de idade Em que a gente morava Ali na roça E lá no terreiro Da casa nossa Tinha um gramado Um gramado bonito Quase como esse Tá aqui perto da gente E depois do jantar O meu pai tinha o costume De chamar Eu, meus irmãos Minha irmã, meu irmão Para deitar naquela grama E a gente deitava ali Ele ficava mostrando As nuvens Quando tinha nuvens As nuvens mudavam De formato As andorinhas Que voavam assim E imbrando E vinha E descia E a gente ficava Por horas ali Até escurecer Deitado naquela grama E às vezes O meu pai pulava Em cima da gente A gente virava A piruleta ali Em cima daquele gramado E aquilo ali Marcou muito a minha vida Meu pai tinha esse hábito De chamar Eu, meu irmão Minha irmã Para a gente Observar as coisas Uma delas Era essa De se deitar No gramado Quando chovia Ele chamava a gente Para ficar observando As gotículas de água No fio do varal Ou as gotículas caindo Quando chegava Na beira de um riacho Ele falava Vem cá Olha os guaruzinhos Então a gente ficava observando E não ficava assim Um minutinho só não Ficava às vezes Dez, quinze, vinte minutos Até mais Observando os peixinhos Os girinos Nadarem ali Os lambari Correndo ali Naquela água limpinha Porque a água Aqui não tinha poluição A água é limpa Cristalina Então meu pai tinha isso Então esse fato dele Criar esse hábito De observar as coisas De observar os animais De observar as formigas Às vezes chamava a gente Para olhar o trabalho As formiguinhas trabalhando Então essa crônica minha Que eu falo um pouco disso Da hora das andorinhas É aquilo que me faz Acho que foi ali O alicerce da minha formação Realmente A presença do meu pai Que gostava de ler A presença do meu pai Que despertava A curiosidade nossa Mostrando as coisinhas Da natureza Os pássaros Como que eles caçavam Os bichinhos As formigas Como aquelas trabalham Os peixinhos Os girinos Aquelas coisas todas Então esse 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 eu falo aqui Mas eu falo aqui também Que meu pai Tinha o hábito lá De engordar os porquinhos E matava Quando eu matei O primeiro porco Eu tinha sete anos Nunca mais Você matou? Eu Tinha um porquinho bem pequenininho Eu falei Pai deixa eu matar esse porquinho Ele falou Você faz assim 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 E tal Matei o porquinho Nunca mais ele pôs a mão Numa faca para matar um porco Porque ele fazia isso Por necessidade Mas ele não gostava Não gostava E quando eu com o meu irmão Matamos esse primeiro porquinho Depois nunca mais Aqui eu falo Que de repente Viu uma porca enorme E a gente tinha que matar E eu com o meu irmão Não dava conta De derrubar o porco Para matar Para ficar faca nela Era uma coisa nossa Aqui do campo É necessidade E eu lembro O sacrifício que era Mas a gente fazia Então Eu quando falo Dessas coisas aqui Coisas de nós Aqui do campo Faço dessa nova onda Que de repente Hoje as pessoas Estão buscando A volta ao campo A viver mais Próximo à natureza Faço uma homenagem Aqui a tia Rosa Que é a guardiã Da Mantiqueira Que ela é a pintora Ah a tia Rosa É Então ela Que pinta com terra Pinta com terra Ela é irmã da minha mãe Ela é irmã da sua mãe? Com seus 80 anos já E Então faço uma homenagem Para ela aqui também Falo aqui Tem uma crônica aqui Que eu acho interessante também Que era naqueles dias Quando a minha mãe Estava naqueles dias Ela brigava com meu pai E meu pai Ia tirar leite E ele tinha o hábito De conversar com a zaca Cada vaca tinha o seu nome O bezerrinho tinha o seu nome Ele chegava Conversando com a zaca E tal dia Que a minha mãe Encrencava com ele Ele ia silencioso lá E caia a produção Nossa Caiu a produção De quem é a culpa? Quem? E hoje Quando você fala assim Da física quântica Quando você fala Das vibrações cósmicas Essas coisas e tudo Então você entende Por que caiu a produção? Meu pai tinha o hábito De conversar com as vaquinhas Com os bezerrinhos Chegava aquela harmonia De que ele chega bravo ali Que sabe? Até na hora de apertar As terças da vaca Passava O toque era diferente A vaca escondia o leite Então eu falo disso É interessante Então tem aqui também Um dia que eu chego Mas você não coloca Essa relação da física quântica Você simplesmente relata Eu falo aqui No prefácio do livro Ah no prefácio Para dar um Porque a gente tem que estar atento As coisas que acontecem Porque nada acontece por acaso E de repente São exatamente Essas vibrações Realmente são Sei lá Tem alguns falam Que são os espíritos Outras coisas Mas Cada um explica Do seu jeito Mas que existe realmente Uma força Que está ao nosso redor Que determina Determinados resultados Eu não tenho dúvida disso Isso aí é coisa Que a gente Não importa Qual a explicação Que seja dada Mas ela existe Essa força existe E é o que eu falo No prefácio do meu livro aqui Legal Então a gente tem que estar atento a isso E é muito importante É mais uma coisa Que eu acho Que a gente tem que ter Ciência disso E pensar sobre isso Porque faz parte Do nosso Nossa existência Independente de qualquer coisa Faz parte da nossa existência Essas forças Roberto Eu agradeço O seu depoimento A nossa entrevista E bom A gente não se encontrou Por acaso Eu fico muito feliz Porque de repente Aliás Eu não tenho o costume De vir por esse caminho aqui Pois é Hoje eu levantei cedo Hoje eu vou por esse caminho Encontro você aqui Para mim foi um prazer enorme Uma alegria muito grande Legal Igualmente Sabe E ter oportunidade De falar um pouco Sobre isso O que me encanta Que eu gosto de fazer Sabe E interessante até Porque você é um homem do campo Que foi Passou Teve uma vida De instrução E estava voltando As origens De uma certa forma E valorizando A sua origem Não tem que valorizar Porque eu acho Que aqui é tudo É bom demais Aqui é tudo É isso aí Não existe paraíso Melhor que isso É paraíso e paraisófilos É isso aí Música Música